Agora vamos à questão número 10. Uma partícula de massa M e carga positiva Q é colocada em repouso no interior de um campo elétrico uniforme de intensidade E, no instante T0 igual a zero. Desprezando a força peso da partícula, podemos afirmar que a velocidade adquirida pela partícula no instante T0 igual a 1 segundo é letra A, 1 meio de QE sobre M. Letra B, Q sobre M vezes E, C, Q vezes E sobre M e D, 3Q sobre E sobre 5M. Senhores, vamos à solução da questão número 10, onde ele diz que uma partícula de massa M e carga Q é colocada em repouso, velocidade inicial igual a zero, numa região de campo elétrico uniforme E. Bom, campo elétrico uniforme, isso é bem interessante, né? Vamos supor que essa partícula, ou melhor, essa placa, né? Desculpa, ela seja positivamente carregada e essa placa negativamente carregada e a partícula naturalmente positiva, né? Quando eu largar ela aqui, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica. Para onde? Para a direita, né? Na mesma direção e sentido do campo elétrico, já que o campo elétrico, senhores, ele sai sempre do mais para o menos, então existem aqui linhas de campo que vão do polo positivo para o polo negativo, né? Nós já sabemos disso aqui, nós já estudamos isso, né? São as linhas de campo elétrico aqui, esse campo elétrico ele é uniforme, né? Então ele vai sempre da onde? Do polo positivo para o polo negativo, né? É o que nós chamamos de, naturalmente aqui de E, né? Nós chamamos de campo elétrico e ele é um céu, é um campo elétrico uniforme, tá? Uma outra coisa também que eu tenho para perguntar para vocês é que, como o campo ele vai sempre do positivo para o negativo, se a carga for positiva, a força vai ter mesmo a direção e sentido do campo. Isso quer dizer que se há força sem a ação da gravidade, porque ele despreza a ação do peso, né? E então só vai ter a ação da força elétrica, né? Que será a força resultante para a gente. A gente já pode escrever isso, né? Que a força elétrica é a força resultante. Senhores, ele pergunta para você com que velocidade ele chega num determinado ponto, né? Onde no instante um segundo. É lógico que passado o tempo, o que acontece? A aceleração que vai ser gerada por essa força elétrica vai fazer com que esse corpo ganhe velocidade, né? É lógico que a força elétrica vai estar sempre atuando no corpo, né? Então aqui está a força elétrica atuando no corpo a todo momento. Bom, amigos, como eu sei que a força elétrica é igual a Q vezes E, né? Se eu considerar a carga positiva, o módulo da carga é Q, né? E a força resultante é massa vezes aceleração, eu posso dizer com certeza que a aceleração é igual a Q vezes E sobre M. Esse é o valor da minha aceleração. E como eu quero a velocidade e essa aceleração, assim como a força, ela é constante, então ele vai estar executando um movimento uniformemente variado. E na verdade, na questão, ele me deu o tempo. A única equação do Move que utiliza tempo com a velocidade é V igual a V zero mais a T. Ah, eu não tenho a do espaço? Sim, mas ele não me deu a distância, né? Como ele não deu a distância entre o instante zero e o instante um segundo, eu vou usar essa equação da velocidade, já que ele me deu o tempo, né? E aí nós podemos calcular essa velocidade. Como é que nós calculamos essa velocidade? Simples, né? Como eu quero a velocidade final, a inicial é zero, a aceleração é Q vezes E sobre M vezes 1. senhores, então a gente já pode dizer que a velocidade desse corpo após ele ter atingido o instante um segundo é Q vezes E sobre M, porque 1 vezes isso é igual a Q vezes E sobre M, ok? E o nosso gabarito, senhores, é a letra C. Um grande abraço e até a próxima, senhores. Tchau, tchau.